seu nojento ele cuspiu em mim ele cuspiu em mim podre oi gente tudo bem com vocês aqui quem fala é a sakura hoje estou com mais um vídeo saudades de vocês quanto tempo não aparecia aqui já deixa o like se inscreve no canal segue nas redes sociais que estão aparecendo eu acho que não sei se está aparecendo na tela mas está na descrição no comentário fixado e gente eu queria falar com vocês também é aí eu esqueci o que eu ia falar a comenta aqui embaixo é sei lá comenta jabuticaba quero ver todo mundo comentando que eu vou dar o like aí no comentário de vocês tá bom segue nas redes sociais e vão participar do concurso que está lá no meu instagram rouba o amelito quero ver todo mundo participando vão lá esperando todo mundo lá vai logo vai menino logo vamos 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 pro vídeo beijo ó titia que é silêncio tá bom tinha que é silêncio isso todo mundo quietinho vamos fazer um todo mundo concentrando comigo tá bom isso eu vim aqui para o spa que tava muito irritada ou não não sai não meu olha eles estão saíram tudo daqui e aí olha titia titia tava esperando vocês lá porque vocês saíram de lá e aí a gente acabou de chegar aqui eu ia curando a gente é a gente acabou de chegar aí só veio vocês e eu só vim porque o naruto pediu e eu só vim por consideração mesmo bom vem cá logo olha que que é aquilo ali ó o que é isso ou a gente vai fazer então a tia veio aqui pra mostrar pra vocês um lugar bem bacana o nosso spa né eu venho aqui comigo vem com a tia olha eu não sei para onde foi os outros pode tentar pode sentar nossa você vai cair para trás vai bater a cabeça ó tão bagunçando lá você viu né Esse cachorro tá louco. Pois é, menino. Titia vai ensinar o júdico do Churubus Churubus. Você vai pegar aqui. Churubus Churubus? É, sem cachorro, assim. Aí você começa assim. Fecha o olho. Concentra. Ô, tia, eu tô ouvindo os desgraçados. Não tá dando pra concentrar, não, né? Tá atrapalhando. Vou bater o sino aqui. Tá atrapalhando. Esse aqui é pra nós ficar menos estressado. Isso aqui é pra gente ficar menos estressado. Porque, né, tô muito estressada. A tia tá bem, a tia tá bem assim, ó. É o titio Saski, né, que não tá aparecendo mais. Eu acho que ele tá indo pra casa das raparigas. Eu também acho. É, eu tô ouvindo cachorro. É, adeus todo poderoso. Livrar de todos os cachorros. Tá indo, o cachorro vai sair. Ai, sai, cachorro. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Sai, cachorro. Filha da mãe. Ai, cachorro desgraçado. É até o Ivan, tia. Eu tô ouvindo, é que o cachorro tá saindo. O cachorro tá saindo. Quanto mais você se concentra, os cachorros saem. Agora a tia vai ensinar como nadar. Tá. Tem que tomar cuidado pra não se afogar, que aquela piscina é funda. Tá bom, não vou não. Eu sou muito boa nadadora. Então vem com a tia. O que que tá acontecendo aqui? Rima, vamos ver o que que tá acontecendo. Ô moço. Oi, oi, oi. Tá me acusando aí? Abaixa aí, que é a polícia, caralho. Polícia, porra. O que que é isso? O que que é isso? Cuspiu na sua cara. Maltado dos olhos mais, não. Não malta dos olhos mais, não. Fica cuspindo nessa, nesse, 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 nessa, nesse. Aí. O que é isso, Kurama? Ô. Tá ficando louco. Quem que esse homem tá achando que é? Toma cuidado com esse cara aí, toma cuidado com esse cara. Toma cuidado com esse cara aí, que esse cara aí, ele é perigoso. Ele tem poder nos outros outros aqui. Ô menininha, vem brincar com o tio aqui, tem um bro. Vai, 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 vai. Ô, tia! Ó, eu vou acabar com a raça dele. Eu vou acabar com você, sai daqui. Seu nojento, podre. Vou acabar com você, viu? Eu sou polícia, ó. Isso aí é autoridade, abuso de autoridade. Na minha vila não existe isso aí, não. Que traje é esse? Coisa ridícula. Eu sou policial militar. O que que é policial militar na minha, na minha vila nem existe essas coisas? Tá fazendo coisa errada, veio de outro planeta agora, foi? Seu militar faz isso aqui, ó. Você tá... Você tá ficando louco! Você tá ficando louco! É abuso da sua mãe, aquela rapariga! Vamos nadar, vem. Vem com a tia, que a tia vai ensinar. Deixa o primeiro. Não, eu vou ensinar como quica. Como que quica no trampolim. O que? No trampolim. Que quica no trampolim. Eu vou acabar... Eu vou acabar com ele. Eu vou acabar com ele. Agressor. É agressor. Vamos pra academia, vamos pra academia, curando. Vamos. Ai, que sede. Eu trouxe um Gatorade. Eu trouxe uma bala boa. Que bala? Bala boa, sabia? Que bala? Que bala? Ai, eu... Eu comendei lá no velhinho lá que tava vendendo uma vez. Ahn. Eu quero uma bala... Uma bala chamada... GAU? GAU? Ai! GAU? Bala GAU? Para tacar bala nos outros, já falei... Tá bom. Imagina que era assim, que era pra dar as balas pros outros. Não tacar bala nos outros. Dá na cara dele mesmo, essa raposa maldita. Ó, policial, leva essa raposa aqui pro canil, ó. Essa caixa... Você vai tomar um sorvetinho comigo? Isso, sai fora. Menina, vai pra lá. Sorvetinho na tua cara. Seu nojento. Ele cuspiu em mim. Ele cuspiu em mim. Podre. Eu vou catar ele de pau. Eu vou tacar isso aqui nele, na cabeça dele. É hoje que eu... Vai, 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 eu quero ver, eu quero... É hoje que eu mato um. É hoje que eu mato ele. Eu vou... Vem cá, seu filha da... Olha... Vai, seu podre. Sai daqui, nojento. Olha... Eu vou enfiar isso aqui dentro do teu... Vixe, matei o moço. Eu matei o moço. É pegadinha, pegadinha. É pegadinha dele. Engraçado, né? Essas horas... Tem que trabalhar, filho. Vai trabalhar, ou... É, ou vai trabalhar? Você é a pessoa que mudou a sua vida. Você se acha aqui, ó. Parabéns pro senhor. Parabéns pro senhor. Ô, tia! Himawari! Ô! Que que é isso? Tu vai cair daí! Ah, consegui chegar. Vou, não! Himawari!